O que é a deslocação? Senta-te aqui connosco, menina. Não posso. Estou comprometida com outro gajo. Eu mesmo? É. E a paixão pelo cinema roubou-me ao desporto, como este me tinha roubado à boêmia. Paixão em paixão me fiz o cineasta que hoje sou e serei até ao fim. A exposição Theoresien-Stadt na educação da Juden-Fraga 1941-1945 está no dia 1. November até o 31. März von 9 a.m. bis 17.30 e do 1. April até o 30. Oktober von 9 a.m. E aí o E aí O cara que tia os pés, você está interessado nisso. Eu quero dizer, esses eram realmente os melhores tempos como fotógrafo que eu tive, esperando, ou caminhando para uma foto, uma possível foto. Isso significou que você caminhar com a câmera. Ele sempre teve uma colocação, que foi a colocação que nós também tivemos. O golpe foi um golpe civil-militar. Aí fiquei mais um ano quase sem ver a Lípio e retomou contato com a Lípio. Em 68 ele já estava morando em Brasília, casado com a Wanda, e a Wanda estava grávida de Luanda.